E aí DJ Alimark, tô distante de perreco, tô vivendo meu progresso Esse é o papo, é o V7, não grita Tô distante de perreco, tô vivendo meu progresso Vários bico tento derrubar Sempre agindo no quieto, hoje meu som é sucesso Na sua vela posso acompanhar Os criaqueiro bem perto, pode pá, fiz um decreto Que de todos eu irei lembrar Pode pá, é papo reto, nas antigas era chinelo E a gominha nem quero citar Vem Deus que já deu certo, vários pagos de esperto Mas meu som só veio a multiplicar Ah, falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero Vem Deus que já deu certo, vários pagos de esperto Mas meu som só veio a multiplicar Ah, falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero Tô distante de perreco, tô vivendo meu progresso Vários bico tento derrubar Sempre agindo no quieto, hoje meu som é sucesso Na sua vela posso acompanhar Os criaqueiro bem perto, pode pá, fiz um decreto Que de todos eu irei lembrar Pode pá, é papo reto, nas antigas era chinelo E a gominha nem quero citar Vem Deus que já deu certo, vários pagos de esperto Ah, falsidade hoje eu não quero, falsidade hoje eu não quero Falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero Vem Deus que já deu certo, vários pagos de esperto Mas meu som só veio a multiplicar Ah, falsidade hoje eu não quero, falsidade hoje eu não quero, eu não quero, eu não quero Tô distante de perreco, tô vivendo meu progresso Esse é o papo É o V7 Não grita